Na manhã desta sexta-feira, titulares trabalharam na academia e o técnico Diogo Giacomini treinou em campo o time que deve enfrentar o São Paulo no domingo. Ano passado, o treinador também assumiu equipe no fim da temporada. É verdade, coincidentemente, dois adversários que eu enfrentei nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ano passado, nessa sequência, Grêmio Chapecoense, ainda com o São Paulo. Nesse primeiro jogo de domingo. Eu estou encarando como mais um passo na carreira. Agradeci ao presidente a confiança do clube, para uma finalíssima de Copa do Brasil, para a tentativa de reverter um placar. Eu conheço muitos atletas, todos que estão na base, que jogam na equipe, eu trabalhei muito tempo com eles. Outros trabalhei nesse curto espaço de tempo ano passado no profissional e acompanho o dia a dia do trabalho. Então, a minha ideia para essa reta final é que a gente consiga fazer alguns ajustes e que a equipe se apresente bem nesses três jogos e que consiga atingir seus objetivos. Domingo contra o São Paulo será a última partida do Atlético em casa no ano. O time briga pelo G3 no Campeonato Brasileiro. Tem que ter motivação, cara. Nós lutamos hoje pelo G3. Dependendo do resultado entre Santos e Flamengo e a gente vencendo domingo, a gente pode entrar no G3 na última rodada. Independente de quem entrar para jogar, a gente está defendendo as cores do Atlético, então está todo mundo em evidência. É uma equipe que treina junto há algum tempo, que jogaram algumas partidas. São jogadores de qualidade. O presidente, no começo do ano, falou isso, que o elenco era grande para isso. para os jogadores que estavam jogando muito descansar. Então, os jogadores que jogaram quarta-feira vão descansar e quem vai entrar também pode mostrar um pouco do seu futebol. Acho que é final do ano, mas está todo mundo em evidência. Quando você bota a camisa do Atlético, está todo mundo olhando. Então, é uma equipe de qualidade que poderia qualquer um ser titular em qualquer equipe do Brasil.